Fala família, sejam todos os amigos do Zabaz, um vídeo aqui no canal e hoje meus amigos a gente vai fazer a nossa viagem no American Truck Simulator na versão 1.45 Já estou aqui meus amigos com Peter Beauty, cara de mal, top demais galera Que saudade meus amigos que eu estava do American Truck Simulator Eu já fazia uma cara que eu não fazia viagem aqui, o pessoal sempre me cobrando né, pra gente poder estar fazendo as nossas viagens E vamos lá então né, vamos matar essa saudade aí do... Nossa mano, que doideira cara, esse sol Estamos aqui na região do Novo México galera Regiãozinha top mano, eu adoro essa parte aqui do Novo México né A paisagem aí, o paisagismo dessa região aqui é muito top galera, muito legal hein Nossa, que doideira mano, tá voltando aqui pro American Truck E aí o pessoal já fica perguntando né Ah Lucas, como é que é, vai continuar, vai fazer mais umas viagens ou vai ficar aí só por enquanto aí né Na parte aí do teste Galera, eu vou fazer o seguinte, tanto como a gente está fazendo as nossas viagens aí no mapa original do Euro Truck Simulator 2 E eu vou estar fazendo aqui também agora umas viagens aí, vamos fazer um modo carreira aqui no American Truck Simulator também tá Porque mano, é assim, é sensacional, jogo sensacional, todo mundo que joga sabe que é um baita jogo né E eu também tinha começado... Eu também tinha começado a fazer um modo carreira nele né galera, e daí parei Mas agora tô com fé, tô ansioso, tô bem empolgado pra gente fazer aí novamente aí, começar aí a nossa jornada no mundo do American Truck Que legal mano, que legal, é diferencial de tudo mano, os caminhões, o sonzeiro do caminhão, as paisagens é... Meu, é tudo top galera, tudo diferenciado o negócio Estamos aqui então na região de Santa Fé do Novo México E vamos para Tucumcari Acho que é isso mesmo em Tucumcari Deixa eu mexer nas configurações aqui galera, porque... É... Eu tenho que desabilitar Cadê, ó, limitador de velocidade, não Sensor de chuva tá ativado Ah, eu quero, eu queria o... o do... show blocker Ah, aqui ó, já tá desativado, beleza Muito bem meus amigos, vamos lá, vamos fazendo nossa... Nossa feira aqui então, com essa beleza aqui de caminhão, né Peterbilt aí galera, ó, topzera meus amigos, ó Ó, por exemplo, ali ó, tem a estrada lá na frente, né, ó Mas, eu não posso seguir pra frente Porque ela tá bloqueada, né galera, então... É... eu só usei o... A nova opção da 1.45, né, de tirar... A... os X de bloqueado ali na estrada, hein Muito bem, estamos carregados com arroz, galerinha 21 toneladas de arroz Nossa, mano, Peterbilt, o véio rasga na sonzeira, hein Trezentos e poucos kmzinho E vamos seguir firme, galera Vamos intercalando aí o Eurotruck, entre outros jogos aí, né Quero também tá trazendo aí mais a parte do farm aí Que a galera também sempre vem pedindo, né E... bora que bora, mano Bora fazer... faiar isso aí Uh, só retona braba Aqui na parte do... 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 do American Truck, galera Eu tenho três DLCs, né É... Colorado, Novo México Eu não me lembro qual que era Deixa eu ver, galera Que é o Novo México Acho que o Indahua Eu tenho Indahal Eu não me lembro, galera Eu sei que eu tenho, acho que... umas duas ou três DLCs de mapas aí, né E a gente sabe também que já... é... já tá aí, né É... liberada aí a DLC da Montana, né, galera Alguns tão tendo algumas dificuldades Alguns problemas Tá dando alguns bugs aí na questão da DLC Mas eu acredito que logo deva tá funcionando E também já me perguntaram Se eu futuramente irei trazer a DLC, né Eu... como eu falei na parte do Eurotruck, galera Eu quero ter todas as DLCs Tanto do Eurotruck quanto do American Truck, né Então... um pouquinho aí Uma vez por mês aí Eu vou adquirindo uma coisa ou outra aí Né... pra... até a gente fechar o pacote completo Top, top, galera É essa região aqui do Novo México Bem desértica mesmo, assim Bem arenoso Ó... Peterbeautzão, olha Rasgando o mundão, velho, galera Scurrus E eu não tô acima da velocidade, tá, galera É... o permitido ali, ó É cento e poucos KMs, ó Então a gente vai só dentro do permitido, hein Não vamos passar, não Eu não sei se nos Estados Unidos É... tem essa... É permitido mesmo o caminhão nessa... A... atingir toda essa velocidade Não sei se há algum conflito também Entre quilômetros e milhas por horas, né Mas... como ele dá a opção de milhas Acho que aqui é... aí eu ia falar, ó Aqui é mais devagar Construção de estrada É mais devagar Eixaria, olha aí o brutão Ó, é... é uma coisa incrível, mano É muito diferente aí Pegar caminhão no... 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 no Eurotruck E... e os caminhões aqui do American Truck, meu São doideira demais Ó, vamos chegando aqui, não dizia O Santa Rosa, aê Aqui é o destino Saída 339 21 toneladas de arroz Aí, galerinha, ó Vamos lá pros vales montanhosos 200 km, então Pra gente chegar em... Em Tucumcari Meu Deus, cara Tucumcari Isso aí não pode ser no México, não, né Isso aí só pode ser que é em outro estado Meio dia e vinte o nosso horáriozinho aí A ver, olha o Peterbilt Não, esse aqui não é o Peterbilt ainda estralador não, hein, galera Tem aquele Peterbilt mais antigão ainda Acho que esse aqui é... É um dos mais novos aqui Meio de última geração, hein, não sei Ó, só nós e Deus aqui na estrada agora, hein É, parece aquele... Ó o outro lá Grudado no meu cangote aqui, ó Doido pra mim juntar no freio aqui E ele se enfiar ali debaixo do caminhão Tem aquele filme que o... Do caminhão lá, assassino, sei lá, né Não me lembro, mas é igualzinho O caminhão passa e... Dá aquela buzina adana 166 km, meus queridinhos Ó, estrada delícia aí Epa, vamos reduzir aqui, ó Nem sei quanto é que... Ixi, ficou Será que tava vermelho? E aqui tá verde? Não, tá vermelho também Eu acho legal, pessoal Assim, eu curto essa parte do... Do American Truck Porque se a gente ver É assim Sempre tem aquelas retas e tudo mais Mas a maioria do trajeto da viagem A gente tá sempre em atenção, assim A curvas, né Ou alguma outra coisa Pode ver, tipo, que às vezes a gente pega, assim Umas retas, mas É bem diferenciado o negócio, hein Confesso pra vocês que, olha É prazeroso jogar o American Truck, galera É muito, muito bom Muito bacana, hein Vamos ver aqui Aê, o limpador de para-brisas já está no automático E vamos fazendo viagem, galera Vamos conquistando nosso espaço aqui no mundo do American Truck, né É... Fazendo aí nossa verba, nosso dinheiro Comprar o nosso caminhãozinho, né Contratar um motorista pra nós Tudo certo Temperatura da água Temperatura do óleo Cruise Control 1.16 É, ó, fazendo 1.9 km por litro Rapaz Estamos fazendo é bosta nenhuma O negócio Tá bebendo, hein, gurizada Essa senhora Bom, meus queridos Já, ó, já vimos aqui Que a gente já mudou Um pouquinho aqui A região, mano Ó, já Já deu uma diferenciada Aqui no asfalto Ó, o som desses Caminhão aqui, meu amigo É demais, hein Ó, aumentamos a nossa média 2 km por litro Hi, hi, hi Ó, é detalhe, né, galera Assim, que... Mano, é incrível Que a SS faz na questão da simulação, né Média do caminhão A gente consegue ver, meu É... As informações Instrumentação Tudo, mano Ó, distância Que a gente pode percorrer Com o diesel que a gente tem Temperaturas, cara Não, você tá louco, pai O negócio é show demais, hein E eu já quero fazer aquele convite, mano Que eu faço sempre Não me canso de fazer aquele convite Pra vocês aí De se inscrever no canal do Lucão Aqui, ó Lucas Laia, meu querido É o canal nosso aí, tá Já deixa aquele like aí Já vai compartilhando o vídeo Deixa a sua opinião nos comentários Cara, eu gosto quando vocês comentam Quando vocês dão feedbacks Deixam dúvidas Deixam dicas, tá E assistir o vídeo também, meus amigos Que é muito importante Negócio de ficar entrando E deixando o like aí, cara Não ajuda a nós muito, não, mano Deixa o like e assiste, cara Vamos bater um papo bacana aí Assiste os vídeozeiros do Lucão, mano Aí sim vocês vão fortalecer, hein Olha aí, família, ó Vegetação já mudou, né Eu acredito que a gente já não esteja Mais na região do Novo México Deixa eu ver Não, estamos sim, ó Toda essa parte aqui É o Novo México Tucuncaria Eu não me lembro de ter vindo Pra essas bandas, ó Vamos fazer a nossa Essa primeira entrega aí, galera De uma longa jornada No American Truck Simulator, hein Um jogo que Constantemente Tá evoluindo Tá crescendo Melhorando Trazendo melhorias Tanto o Euro Truck Quanto o American Truck, né E a gente Se Deus quiser Vamos ter força e fé Paciência Pra gente acompanhar O desenvolvimento Cada detalhe que vem chegando Nesses dois jogos aí Que é um espetáculo, galera E claro, né Quando a gente tiver A volanteira aqui Meu amigo Aí o trem vai ficar Ó Chique Bacanizado, hein, mano Aí nós vamos estar Em outro patamar Outro universo Nós vamos estar No universo da galera Que simula mesmo, né Tucuncari Três quilômetros Três milhas Vamos fazer um Freio motor Pra ver Ha, ha, ha Curioso, mano Chega a bafa O som Vamos fazer barulho Aqui, já que Nós já estamos Chegando Já chegamos Fazendo maderna Ui, achei que Achei que Nós não ia parar A tempo, hein Outra coisa Que eu tenho que ver Também É a parte Do Da suspensão Que ela está Resetando Quando a gente Abaixa Passa Dos 50 por hora Mas eu tenho O comando Pra gente fazer Aí, né Pra não Resetar Aí a Suspensão Pra ela manter Na altura Que a gente quer Como sempre A gente vai ter Que manter No nosso Respeito Aqui, né Galera Ó Os botas Já tá ali Tucuncari Descobrida Eu ia ir Mas Ué Será que Dá pra mim Ir Não É a seta Pra esquerda Animal De teta Peluda Eu juro Que eu não Enxerguei Galera Direita A seta Eu achei Que a seta Tava Pra direita Mas tava Pra esquerda Ah Que tufo Cara Primeira viagem Já tomar Um talagaço Assim Vamos lá Eu quero O máximo Da experiência Minha nossa Será que Não vamos Conseguir Estacionar Aqui Será que Não vamos Dar a volta Aqui Ó As empresas Aí, né Por favor Eu acho Que eu vou Ter que Vou ter que Botar o caminhão Lá no mato Peter Peter Beauty Zer Hein Não quero Pegar No hidrante Ali Não Olha Eu achei Que a gente Ia Ai Papai Eu achei Que nós Podia Subir Ali Galera Sair Ali Fora Sacanagem Hein E eu Eu não Vai conseguir Vai conseguir Fazer a volta Aqui Hein Será que vai Minha nossa Meu patrão Vai 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 me matar Por causa Dos pneus Ali Ó Ó Tecnicamente Nós podia Subir Aqui Ó Ah Mas nós Pode subir É Mas nós Descendo Essa mureta Aqui Ó Eu vou Tentar Fazer Meu America Truck Tá judiando Aqui No estacionamento Hein Eu vou Tentar Fazer Assim Ó Ó Espacinho Aqui Tinha que Valer uns Trezentos De XP Isso Sim Vixe Não sei Se tinha Uma outra Uma outra Forma Mais Mais Fácil Opa Jesus Amado Hein Tá me Passando Vergonha Lucas Que Isso Será que Vai pegar Na parede Essa aqui Vai ser A carga Mais Estrunchada Que Eu Estacionei Como Diz O Colega Lucas O Importante É É Ficar Verde E Chegar No Destino Com a Carga 100% Ok Resto É Bobagem Ó Mas Tinha que Olha Opa Ficou Até Mais Ou Mena Muito Bem Vamos Ver Família Quanto É Que Nós Conseguimos De Money E Acho Que O Importante É Mais O XP Né Nível 1 Opa Mentira Nível 1 Novato Vamos Botar Aqui Carga De Alto Valor Né Isso Aí Família Muito Obrigado Por Acompanhar Nós Na Nossa Primeira Jornada De Muitas Se Deus Quiser Vai Vim Ainda Pela Frente Beleza Obrigado Por Acompanhar Lucão Dê No Like Faça O Convite Para Se Inscrever Vem Com Nós E Até A Próxima Viagem Fui